Agora tem um alerta muito importante, tem uma influenciadora digital de 29 anos que foi parar na UTI por causa do exagero na academia. Escuta isso aqui, ah, eu curto uma academia bacana, você deve fazer, só que quando você vai com tanta vontade, achando que vai fazer bem, que você vai emagrecer, que vai fortalecer os músculos, olha o que pode acontecer, gente. Olha a cor da urina dessa mulher, tudo por conta do excesso de exercícios. Que tipo de exercício foi esse? Como é que ela chegou nesse estado? Você vai ver agora, põe no ar. Uma mulher bonita e cheia de saúde, mas que de uma hora para outra sentiu a vida por um fio. Eu fiquei muito abalada, foi um processo assim, até o que eu falei, eu recebi muitos relatos sobre tudo isso que tem acontecido comigo, e em todos eu friso bastante o ponto de que só quem passa entende o desespero que é de ver tudo parando. Neste vídeo publicado em uma rede social, a influenciadora Camila Rigobeli Rocha, de 29 anos, aparece na cama de um hospital. Ela tinha passado seis dias na unidade de terapia intensiva depois de uma aula de spinning em uma academia. O exercício aeróbico é realizado na bicicleta ergométrica, embalado por música. Nunca imaginei porque geralmente a gente escuta um discurso muito contrário, que é de superação, de superar seus limites, de ver com a dor bem os músculos, e eu fui ali achando que eu estava me cuidando, achando que eu estava cuidando do meu corpo, e na verdade eu nunca imaginava que eu ia parar numa UTI. Ela conta que saiu da aula com dores, porque forçou muito o corpo, mas pensou que o incômodo fazia parte do pós-treino. É difícil perceber os sinais, né? Eu fui ultrapassando o meu limite sem nem mesmo perceber. Eu fui seguindo tudo o que o professor instruía ali na aula, durante a aula eu comecei a sentir uma exaustão, sentir um cansaço mais profundo, porém eu estava tomando água, eu estava me hidratando, mas ainda assim eu conseguia sentir minhas pernas já muito sobrecarregadas. Depois do terceiro dia, Camila não tinha mais forças para se levantar. Ela parou de andar. Logo que veio a urina escura, pediu ajuda. Eu fiquei internada seis dias. Desde o primeiro momento, assim, que os médicos não vieram falar comigo, né? E aí eu já percebi que tinha alguma coisa de errado. E aí, no segundo dia ali, eles vieram falar comigo, falaram, olha, o seu caso é muito grave. Talvez você precise fazer hemodiálise agora, talvez você precise fazer hemodiálise hoje e pela sua vida inteira. Por causa do esforço físico, Camila foi diagnosticada com uma doença chamada rabdomiólise, que é quando acontece a ruptura de um músculo por excesso de carga. Por causa da quebra do músculo, toxinas se espalham pela corrente sanguínea, envenenando órgãos vitais, como os rins e o fígado. Por isso, a urina sai quase preta. Esse é o principal alerta para a condição. Por sorte, a jovem se recuperou. Essa é a primeira vez que a Camila pisa em uma academia depois da auto-hospitalar. Essa aqui fica no prédio onde ela mora, na Zona Norte de São Paulo. Logo na entrada, a gente já vê uma bicicleta. Essa aqui não é de spinning, mas teria coragem? Não, agora eu não teria coragem. E também não sei quando eu vou ter novamente. Nesse ambiente, cheio de aparelhos, de academia, se sente à vontade? No momento, não. Tenho muito medo. Tenho receio de voltar a me exercitar, apesar de querer muito. Este médico especializado em esportes explica que a doença é rara e grave. Mas existem fatores de risco que a desenvolvem. O principal fator, exercício físico intenso sobre calor, sobre situações adversas. Para ele, ter ruptura do músculo em uma aula de bicicleta, como aconteceu com a Camila, não é comum. Nunca vi um paciente chegar no meu consultório falando que teve uma rabidomiólise ligado a uma aula de spinning. Eu diria que ela deu um azar muito grande, ela já devia ter uma predisposição. Não obstante a tudo isso, talvez passou um pouco do limite. Para se prevenir, é preciso seguir uma regra primordial. Você ter a consciência de que você tem que ir sempre sem exagerar. Você não pode passar do ponto. Essa que é a verdade. A dor é uma lâmpada, é um sinal que apareceu ali e está te informando. A gente não precisa ter vergonha de recuar.